A blogueira me mostrando o que comprou. Ó, é perfume chique. Vomito. Batons. E uma sandalinha. Menina, você... Mas você viu minha meia que eu tava ontem, não? Não, é a nossa conexão. Sério? Sério? Ô, gente. Fiz um pãozinho com ovo e queijo. Olha, o Rome Alisa. Diga. Amei. Mamãe tá dormindo assim, gente. Que ela tá melhorando da gripe agora. Entendeu? Graças a Deus. Ela fez exames hoje. Já deu uma melhorada. Ela tá descansando. Por isso que ela tá meio molinha, como vocês estão vendo. Aqui mamãe é foguenta, é pra cima. Mamãe tem 73 anos, né? O Albertino. O Albertino. O Albertino. Tá vindo aqui ver papai. O Albertino. Sim. Que trabalhava com papai. Aquele que trabalha assim. Tá vindo aqui. Eu não. Eu não. O que foi? Foi. Papai não gosta dele. Gosto. Então. Vai deixar de trabalhar com ele. Mas papai não precisa mais não. Não pode não trabalhar. Não, menina. Tá vindo aí. Ele gosta do Vigito. O Vigito trabalha direitinho com ele. Entendeu? Mas o meu pai não sabe não. Mandei vir surpresa. É. É surpresa. É. Tá vindo aí. Vou dar um abraço. Me deixa com ele. Eu, mamãe. Ai. O Vigito. Não me respeite a mão. O medo do povo. Porque se esconde. Eu não gosto. É feio. Se esconde por quê? Por quê? Se esconde por quê? Se esconde. Porque vai aguentar não trafoso. O povo gosta dele. Papai é bicho do mato, mamãe. Maria Maia. Maria Maia. Vai aí. Vai abrir a porta. Tem uma pessoa ali que quer ver o senhor. É? Vai abrir a porta. Tá. Ô, Bertinho. Ô, rapaz. Você vê, hein? Você não falou tanto dele ontem, pai. Um segundo. Você, você, você como irmão, viu, Bertinho? Você também. Falou tanto de você ontem, Bertinho, esse homem. Diga. Diga. Você agora aqui no meu coração, porque eu não quero muito aqui. Você também. Você, pra mim, você não é só amigo, meu irmão. Você é irmão, você é adulto. Você sabe disso, né? Obrigado. Obrigado, meu irmão. Você é seu grande. Gente, pra quem tá chegando agora, Albertinho sempre foi o pedreiro que sempre chamou meu pai pra trabalhar. Sempre. Sempre. Pra ser vente, pedreiro. Albertinho fez o banheiro do lado de casa, inclusive. O banheiro do lado de casa foi o Albertinho que fez. E foi todo joia. Tá feliz, pai? Tô muito feliz. Obrigado por essa presente. Você me deu hoje. Viu, carinho? Tá bom? Tudo bom? Feliz? Tô feliz. Ele falou tanto de você, Albertinho, onde você acredita? Acredito. Ah, eu vi isso. Você viu, né? Eu vi. Maravilha. Já acompanhei você. Eu vi você. Maravilha. Passou o tempo que você não te vê, eu sou eu, tá assim. Eu vi esse trabalho, né? A correria da vida, né, Regina? Mas, pra mim, tá sendo a maior alegria do mundo. Eu também quero você ficar ali com a família. Obrigado, meu tio. Obrigado mesmo. Albertinho, como era trabalhar com o papai? Olha, sempre foi muito bom, cara. Eu trabalhar com ele. Olha, esse daqui era um... Eu já disse a todo mundo, eu vou morrer e nunca vou encontrar um cara que nem você. Obrigado, meu filho. Eu não vou, não. Pode ter certeza. Porque você era uma pessoa que sempre foi pontual, uma pessoa honesta, uma pessoa humilde. Eu lembro. Quando você ia buscar ele lá em casa, lembra? Você ia lá... Você saia de bicicleta numa motinha, não sei o que era, não. Aí, quando ele chegava, ele ficava feliz, pulava. Ele dizia, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. Tá parado, né? Deixa eu estar parado. É verdade, é verdade. E começava bonito. Você mudou, você mudou pouco, viu, Albertinho? O tempo lhe fez bem, hein? Eu me laçava através de conhecer você, Albertinho, através do meu sobrinho, do... E André? É. Um dia que eu estou a chamar você para conhecer o meu sobrinho, foi o seu direito. Aí você gostou... Quem fez o banheiro de lá de casa? É. E eu fiquei trabalhando. Oi? Oi, Maria. Você, Albertinho, é um pedreiro bem. Você trabalha bem. Albertinho, trabalha com pedreiro? Trabalho com pedreiro. É porque realmente aprendi a fazer isso na vida e eu continuo fazendo, né? Para ganhar o público em cada dia. Trabalho com pedreiro. A gente vai ter que fazer. Tudo o que botar para ele, ele faz. Energia, negócio de energia, negócio de... E que mudança na vida do seu Vigília, não foi, Albertinho? Ô, rapaz, que mudança maravilhosa. Eu fico feliz demais. Eu com a mudança na vida dele, sua, ali, de toda a família. Realmente uma bênção de Deus. E você acredita que até hoje parece que ele não entendeu que tudo mudou. Você acredita? É, acredito. Tem que ficar batendo na tecla, meu filho. É, acredito. É, acredito. É, acredito. O Vigília continuou a mesma pessoa. Mudou nada, meu filho. Eu não mudei nada, não mudei nada, não mudei nada. Para quem não acompanhou ontem, Albertinho era o pedreiro, era o pedreiro que sempre ia buscar meu pai para trabalhar. Ah, vixi, do dargo. Ele sempre ia buscar meu pai para trabalhar. Então, Albertinho sempre foi um homem de Deus, sabe? Sempre foi da igreja. Mas sabe, de verdade, com humildade no olhar, né? Sabe, dessas que ficavam enchendo o saco, sabe? A essência dele é boa. O olhar dele era bom. Ele não olha, nunca olhou para a gente com julgamento, sabe? Ia para a igreja dele. Vinha com a Bíblia dele embaixo do braço. O principal que ele fazia, que vinha buscar meu pai quando a gente estava necessitado. Graças a Deus, nunca chegamos a passar fome. Faltou. Às vezes só tinha um creme caca para comer ou um cuscuzinho. Mas sempre meu pai e minha mãe nunca deixou, não. Graças a Deus, assim. Ou quando estava na beira de faltar, minhas tias minhas e supria. Então, isso de todos os cuscuzinhos já passamos, isso aí. Mas como o meu pai, esse... Você vê quando ele falou ontem, né? Porque eu disse, pai, você perdeu a virginidade em quantos anos? Ele, 31? Isso realmente é verdade. Porque meu pai demorou muito tempo a desenvolver. Porque ele teve um trauma muito grande. Que o tio dele, que era irmão da mãe dele, da minha avó, matou o pai dele. E aí minha avó, que é mãe do meu pai, olha aqui. Ficou cega, sabe? Então, tipo assim, muitos dos irmãos do meu pai, teve problemas psicológicos, sabe? Sobrinhos. Toda a família foi afetada por causa desse trauma que eles sofreram na infância. Você entende? Então, assim, por isso que meu pai é tão emotivo. E por isso que, ao mesmo tempo, ele não consegue aceitar... Que a vida dele mudou. E que ele, sabe? Que ele pode ficar tranquilo. Sabe? Ele... Vocês entendem? Moral da história, então, trazer o Albertino pra cá, hoje... É tipo trazer um pedaço do... Do... Ai, vixe! Do passado dele. Que era alguém que era o patrão dele, né? E até comecei com o pessoal pra conversar com o Albertino e dizer assim... Pra ele entender, pra ele aceitar, pra ele ser feliz 100%, pra ele entender que tá tudo bem, sabe? Que hoje em dia eu consigo retribuir tudo. Que ele pode gastar o dinheirinho dele, que ele pode... Sabe? Então... É isso. Pra ele poder aceitar essa nova vida. E não falo sobre, não. Que a humildade dele vai ter pra sempre, sabe? Mas tipo, pra ele aproveitar, pra ele não ficar achando que amanhã tudo vai acabar e que ele tem... Porque eu sei que eu pago a ele o dinheiro, assim como a minha mãe. Eu sei que ele não gasta com nada, né? Fica pagando as coisinhas ali. Fica juntando com medo. Então eu quero que ele perca esse medo. Ontem um seguidor meu falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, é... Carlinhos, não sei se faz sentido pra você, mas eu sinto que você é os dois, né? Você tem essa coisa da sua mãe de ser nariz pra cima e tudo mais. E cheio de autoestima e tem... E tem a humildade, né? Do seu pai. Tem essa coisa de ajudar. Tem essa coisa da simplicidade. E eu sinto isso, realmente. Eu sinto que eu sou... Eu sou a junção ali dos dois. E óbvio que tem um pouco... Que tem muito de mim, claro. Mas eu, se eu sou o que eu sou hoje, acredito. Foi por causa desses dois aí. E eles são... Ai, os dois sofrem coisas absurdas, absurdas, absurdas. E nunca se vitimizaram. É por isso que eu não consigo me vitimizar. É por isso que eu tenho tanta raiva quando alguém com problemas bem menores vem e fica... Sabe? Porque esses dois, tudo que fizeram com ele, a vida toda, assim, a vida toda. E eles... Você vê, eles não são tristes. Eles são pra cima. Eles não se vitimizam. E quanto ao Bertino... Então, eu vou retribuir tudo que ele fez pro meu pai, por minha mãe. E, consequentemente, por mim. Não vou filmar. Não vou... Sabe? Não quero mais... Nem... Vai ser alguém que eu vou fazer. E a mulher dele passou por um problemão agora de câncer recentemente. Ainda tá se recuperando. Então, o que ele fez pro meu pai, eu vou retribuir de alguma forma agora. Então, eu não vou filmar essa parte. Eu não quero porque vocês viram também que ele é um homem discreto e eu não preciso. Mas só pra vocês saberem que pessoas que fazem coisas boas na vida dos outros, uma hora volta. Sempre volta. Porque a vida é uma grande colheita. Então, cuidado com o que você planta. Seja grato. Seja grato. Cuidado com que tipo de energia que você manda pro universo. Porque você só vai receber aquilo que você doa. Tá? Que você dá. Então, com certeza o Agrobertinho plantou um acimento muito grande no coração do meu pai. E agora vai florescer também.